Maximira! Filha de Arthur Augusto Figueiredo e Maria de Lourdes Figueiredo, Maximira Figueiredo foi lançada como atriz no concurso A Procura de Nelly, na TV paulista em 1956, que lançava a protagonista da novela Nelly, onde ela ficou em primeiro lugar. Maximira Figueiredo Gagliano nasceu na cidade de São Paulo, em 2 de fevereiro de 1939. Atuou em diversos folhetins da TV paulista ao longo dos anos 50 e 60. Na mesma emissora, dividiu com Hebe Camargo a apresentação do programa O Mundo é das Mulheres, em 1963, atuou junto de Ronald Golias no humorístico Riso dos Cinco, nos anos 60, interpretou a fada no popular programa Infantil Zastrais. Além de atriz, trabalhou como radioatriz e dubladora. Em 62, ficou em evidência quando estrelou Ao Lado de Mazaropi, o filme O Vendedor de Linguiça. Eu gostaria de ter mais liberdade. Por isso fico pensando que talvez o casamento seria ótimo. Em 63, apareceu em Lá no Meu Sertão, produção inspirada na vida da dupla sertaneja Tunico e Tinoco. A partir do final dos anos 80, começa a se destacar na dublagem de animes e séries japonesas pelo estúdio Álamo, de São Paulo. É mais lembrada como voz da vilã Kyuza, em O Fantástico Jaspion, mas ficou marcada também por um fato curioso, dublou em três ocasiões a atriz japonesa Machiko Soga, sendo a rainha Pandora em Spielvo, Lala Bass, em Masca, e Arachne Morgana, em Jiraiya, o Incrível Ninja. Outras dublagens marcantes dela foram as vozes de personagens como a professora Vingo, em Doug, e a Robô Rose, em Os Jetsons. Também na década de 80, voltou à TV em trabalhos na TV Bandeirantes, na novela Cavalo Amarelo, em 1980, e na minissérie Chapadão do Bugre, em 88. Depois de um longo período afastado da TV, reaparece no SBT, para homenagear a amiga Hebe Camargo, no programa Gente que Brilha, em 97. O Mundo é das Mulheres, na TV Paulista, produzido pelo saudoso amigo Walter Foster. O programa era conduzido por ele, por ela, e contava, entretanto, com a presença de outras personalidades femininas. E duas delas, Hebe, que nós pudemos trazer aqui, estão aqui, a Maximira Figueiredo e a E volta às novelas fazendo uma pequena participação na novela Fascinação, em 98, e é convidada no mesmo ano, para viver a personagem Rosália Pacheco Oliveira, em Pérola Negra, uma mulher infeliz e amargurada, que se finge de cega e detesta a neta, responsabilizando-a pelo acidente que tirou a vida de seu filho. Pérola Negra para os padrões do SBT, teve um bom desempenho no Ibope, e sempre é repetida nas tardes da emissora, e dando boa audiência. Massimira ainda esteve no seriado O Coitado, Marcas da Paixão, na Record TV, e de volta ao SBT, atuou em Amor e Ódio. Seu último trabalho como atriz, foi em 2017, com a personagem Irene, dona de uma pensão, no filme longa-metragem A Cruz e o Pentagrama, produzido e dirigido pelo cineasta César Nero. Afastada da TV, a atriz vivia desde 1998 na cidade de Praia Grande, no litoral paulista. Ela era viúva do radialista Leonardo Gagliano Jr., com quem casou em 1966, e teve um filho, Leonardo. Massimira sofria de câncer no pulmão há alguns anos, até falecer da doença, aos 79 anos, no dia 15 de outubro de 2018. O corpo de Massimira Figueiredo foi enterrado no cemitério Morada da Grande Planície, em Praia Grande. E você, conhecia a história dessa atriz e dubladora? Comenta aí e diga qual trabalho dela para você foi mais marcante. Deixe seu like, e se inscreva no canal Matheus Aguiar RedShare de Play Downloads, ativando o sino de notificações, um forte abraço, e fique com Deus.